Geralmente aqui na minha casa eu deixo uma lâmpada acesa a noite toda. Então eu comprei uma lâmpada dessas que vem com uma plaquinha solar. Aí você recarrega ela de dia e à noite é só ligar a lâmpada. Eu vou fazer o unboxing, já vou botar ela para carregar, aproveitar o sol. Vamos aqui ver os detalhes dessa lâmpada de 10 watts. Depois eu vou falar para vocês se valeu a pena ou não pagar R$25 nessa lâmpada com energia solar. O vendedor teve a atenção em colocar ela bem protegida para não quebrar, porque é frágil. E é esse modelo aqui, sistema de luz solar portátil. Olha as configurações, potência 10 watts. Deixa eu abrir aqui. Essa é a lâmpada e você pode colocar ela pendurada em qualquer lugar. Tem um ganchinho aqui, entendeu? Ah, já veio carregado. Olha que legal, além do mais ela tem várias cores. Pisca, desligado, aí você aperta aqui, tem a cor fria, aí tem a cor quente, uma outra cor fria, um pouquinho mais fraco. Olha que legal, e ainda dá para controlar a intensidade da lâmpada. E aqui piscando, caso você precisar em algum momento sinalizar alguma coisa, ela já é própria para isso também. Você recarrega ela com a energia solar e ela tem esse efeito aqui também, desligado. Bem interessante. Vou botar ela do lado aqui. Vamos ver aqui o painelzinho solar. Olha galera, o painelzinho solar para recarregar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em cima do telhado. Vai ficar direto em cima do telhado. Durante o dia vai ficar sempre conectado na lâmpada. Quando chegar a noite, eu simplesmente venho e ligo na configuração mais desejável. Tem o cabinho aqui, o USB, para você conectar aqui durante o carregamento. Encaixou. Isso aqui você pode colocar na janela, em cima do telhado, qualquer lugar que consegue capturar o máximo de sol durante o dia. Bom galera, aqui está a especificação dessa lâmpada. Bom galera, conforme vocês viram, estou fazendo um teste com ela. Coloquei o painelzinho ali fora, absorvendo a luz solar. E quando você conecta o painel solar já captando o sol, a lâmpada começa a piscar. E fica essa luz vermelha indicando que está carregando. Eu só quero ver se quando ela estiver completamente carregada, se vai mudar de cor. Isso eu não sei também. Mas eu já vou fazer o teste aqui e depois eu mostro para vocês o resultado final. Vamos aguardar. Galera, é o seguinte, eu deixei um bom tempo carregando e o que eu pude perceber é o seguinte. Quando está conectado na plaquinha de energia solar, essa luz vermelha vai ficar piscando, informando que está chegando energia. Quando ela para de piscar, quer dizer que não está recebendo mais energia solar. Galera, agora já é noite, eu vou fazer um teste aqui na área externa para vocês verem o poder de iluminação dessa lâmpada. Vou lá fora fazer o teste para vocês verem. Bom meus amigos, conforme vocês podem ver, aqui está a lâmpada. Eu estou na área externa aqui da casa e eu vou mostrar para vocês agora a eficiência da iluminação dessa lâmpada. Para vocês terem uma noção e decidir se vale a pena comprar dela ou não, beleza? Então agora eu vou ligar ela e vou desligar o flash da câmera do celular. Liguei, desligando o flash. Olha, eu vou afastar aqui para vocês verem o poder de iluminação que tem essa lâmpada. Ela é muito forte. Esse é um quintal que está em processo de limpeza, por isso que ele está meio sujo assim. Mas aí você já consegue ter uma noção de quanto essa lâmpada ilumina. Olha, para cá, para cima ali. Então ela clareia muito, bastante mesmo. Agora eu vou mudar a cor aqui só para vocês verem. Vou botar esse tom mais amarelado, mais quente. Olha aí. Então, além dela ser forte, boa de iluminação, você ainda consegue mudar a tonalidade para frio ou quente. Então para você colocar aí no sítio, na área externa da sua casa, muito bacana. Vou mudar aqui de novo. Esse aqui é o mais fraco. É indicado para você usar ele até como abajur, para passar a noite ligado, para não deixar a casa tão escura. Galera, então esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a tomar a melhor decisão em comprar essa lâmpada ou não. Eu digo para vocês que, por enquanto, pelo teste que eu fiz, valeu muito a pena. Eu gostei bastante dela, das funcionalidades dela e também do poder de iluminação dela. Eu creio que usando ela eu vou conseguir reduzir o consumo de energia. Caso o seu caso não seja economizar energia, mas sim ter uma lâmpada portátil, você pode conectar um cabo USB e numa fonte aqui e carregar ela por aqui. E aí você carrega ela para onde você quiser. Então esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações. Que eu sempre estou postando nesse canal dicas, tutoriais, unboxings, reviews, tudo aquilo que possa te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida. Até o próximo vídeo e fui!